E corte sem censura, dá um tapinho aqui no acelerador Então ali é o modo emergência que tá ligado Rapaziada, sei que vocês gostam de um 3.0 Sei que você gosta dessa receitinha aqui Esse aqui é o novo barra de prata Pra quem lembrava, vou deixar a foto desse carro aqui Aqui embaixo tinha o desenho do pé na lata Esse aqui agora é o novo carro desse piloto Que é do piloto Diogo Diogo agora tá com seu novo barra de prata Cara, nos conte segredos ali do 3.0 Porque todo mundo quer saber de fluxo de ar O que é que faz com o fluxo de ar O que é que tira, o que é que coloca Qual é a receita E abre lá o capô antes de falar pra gente Vamos lá que lá a gente mostra Exatamente Todo mundo tem pergunta O que é que faz com o fluxo de ar O que é que faz, o que é que faz O que é que faz pra aguentar O que é que não faz pra aguentar Inclusive, naqueles outros vídeos Todo mundo me chamava no privado Pegava meu número lá no YouTube E eu sempre falei pra todo mundo Cadê a receita Não tem segredo O conector do fluxo de ar tá aqui Não tem conversa de jump Não tem conversa de nada Arranca fluxo de ar Atuador de marcha lenta Dá um tapinha aqui no acelerador E pau Não tem frescura Botou ali na primeira partida Ele vai ficar meio doido Daqui a pouco a central entra em modo de emergência E é isso aí que vocês estão vendo Não tem nada mais que fazer Então ali é o modo emergência que tá ligado O modo... É o modo... É isso aí Sem, como se diz Sem corte Sem censura Tá aqui pra todo mundo ver Não tem frescura Quando ele for do fluxo de ar aqui Não tem jump Não tem nada É só bico? Bico original? Bico original Tudo original Tá aí Pode mostrar pra todo mundo Quem quiser montar É o melhor do Brasil É isso aí Bico em amarelo E nada mais Sem censura, né? Falou que é sem censura Cadê a central? Sem censura Sem corte Sem massagem Tá aqui Central original Central original do Ômega Cadê a Futec? Que Futec? Não tem não Conector do painel Tá aí Central original E mais nada Esse aqui Vem com a diferença Do frente de mão Com o outro tinha Na verdade o outro tinha Mas era um trem de kart Um trem bem grande Esse já tá no jeito Tá vendo melhor? Então a Futec tá ali No pé direito É pé na lata Sem dó Sem corte Sem massagem Sem dó Então não vai Sim, vi Isso aí, mano Isso aí, rapaziada Você que perguntou Tanto de fluxo já O que é que fazia O que é que não fazia Tá aí a receita Agora vamos ver o homem No pé na lata Que ó Foi 4 minutos de cacete Pau E pneu novo E pneu novo Então ó Vamos pra pista Vocês vão ver Esses 4 minutos de pé na lata Dá o like Segue Dá o like Isso aí, ó Deixa o seu likezão E vamos pra pista Carro novo Carro novo Do piloto Diogo Ele tinha seu bala de prata Agora o senhor não Percou zero Olha aí Vai em ferra, menino Mas pra cima Vamos ver o quê? Vamos ver o que é 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 uma luta Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.